Vamos agora à segunda escola, o São Merredo da Portela, que deverá entrar em cena entre 22 e 20, 22 e 20 e 22 e 30. São Merredo, de repente de lá pra cá e de repente de lá pra cá. Vamos embora, povo vencedor, contar a mesma história, sou nordestino, estrangeiro, vencedor, ei, ei, viola. Vendo a Recife, oio azul, cabra da peste, no doce do meu agreste, querendo se lambuzar. Oi o mar, maré, de saudade, oi o mar, pedindo paz a Javé, perseguindo na fé, o imigrante veio trabalhar. Ó a saudade que vai na maré, passa o tempo e não passa a dor. É um dia, e um dia Pernambuco português reconquistou. Luar do sertão ilumina, pra quem deixou esse chão triste sina, ó cumpade, em seu peito leva um dó. Cada um em seu destino e a tristeza dá um nó. Vixe Maria, lá no meio do caminho, tem pirata no navio, o pagamento não foi ouro, nem foi prata. Essa gente, a perreada, foi seguindo, ó gira ciranda, vai a chuva, vem o sol, deixa cirandar. Chega criança, homem e mulher, no abraço dessa terra só não fica quem não quer. É legado, é união, é presente, igualdade, é Nova York, pedestal da liberdade, a minha águia em poesia de cordel, vinte e duas vezes minha estrela lá no céu. Lá vem Portela, é melhor se segurar, coração aberto, quem quiser pode chegar. Vem irmanar a vida inteira, na campeã das campeões em Madureira. Autores Samir Trindade, Elson Ramires, Neizinho do Cavaco, Paulo Lopita, 77, Beto Rocha, J. Salles e Girão. Intérprete Gilcim. Ficha técnica Presidente Luiz Carlos Magalhães, Carnavalesca Rosa Magalhães, Mestre de Bateria Nilo Sérgio, Rainha da Bateria, Bianca Monteiro, Mestre Sala e Porta Bandeira, Marlon Lamar e Lucinha Nobre. Portanto, esse é o São Merredo da Portela que entrará em cena nesta segunda entre vinte e duas e vinte e vinte e duas e trinta. Até já.